Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, Gesseiro de Negócios, episódio 20. No episódio anterior, eu mostrei lá o projeto do segundo dormitório do apartamento finalizado. Tô pondo aí na tela o vídeo, quem não viu, dá uma olhada. E nesse episódio aqui, nós iremos começar o projeto especial de cozinha americana. Nesse local aqui da sala junto à cozinha. Será um desafio aí, porque este projeto vai ter vários elementos de decoração, várias técnicas de construção civil e decoração juntamente com o drywall. Então, finalmente vamos dar início aqui à nova fase da obra, aqui na sala junto à cozinha, com o projeto da cozinha americana especial. Acompanha aí que vocês vão entender. Acompanha aí que vocês vão entender. E conforme você viu aí nas imagens, foi feita aqui a primeira etapa do projeto da cozinha americana, uma parede de drywall usando aí guias e montantes de 70 milímetros. É uma parede de drywall normal, do chão até o teto. E aqui eu fiz uma estrutura de janela. Uma estrutura aí básica de janela, mas que na realidade esse vão aqui não vai ser uma janela. É apenas o vão aí, onde posteriormente eu vou fazer aí a decoração e a instalação do cobogó. Então, nós teremos aqui o drywall em volta e nesse espaço aqui, que é uma janela, vai ser instalado aí o cobogó decorativo. Eu estou aqui com uma peça do cobogó. Eu irei fazer ali naquele vão um painel com esse cobogó aqui, o cobogó de cerâmica esmaltado. O cobogó vai ser instalado aqui nesse espaço, desse jeito, só que preenchendo aí todo o vão, para fazer a decoração. Só que esse cobogó vai ser instalado posteriormente. Primeiro nós vamos fazer a estrutura de drywall aí do projeto. E com relação a essa estrutura inicial, eu usei aí as guias e montantes de 70 milímetros. E no caso, essa estrutura aqui, inferior, ela vai atender aí o meu chapeamento e também vai atender aí o peso que vai ser colocado no cobogó aqui nesse vão. Então, é uma estrutura aí reforçada, com os reforços aqui de batente. Esse montante aqui tem a ver com o projeto, porque aqui está o reforço de batente e esse montante aqui, ele está aqui, porque daqui vai sair o balcão da cozinha americana. Então, eu já posicionei o montante aqui na medida do balcão, para eu fazer agora a fixação dos perfis do balcão da cozinha americana. E além da decoração, usando aqui o cobogó nesse vão, esse projeto aqui também terá em conjunto aí a marcenaria. Além do balcão aqui em drywall, nós vamos ter aqui em cima estantes flutuantes, que vão ficar superior aqui em cima do balcão. Mas como o meu teto aqui é de gesso plaquinha, eu vou criar uma estrutura auxiliar, para poder segurar o peso dessas estantes flutuantes. Porque o meu teto aqui é gesso plaquinha e eu não quero danificar aí muito o forro, então eu vou criar uma estrutura auxiliar em drywall, para segurar o peso das estantes flutuantes, que vão ficar em cima do balcão aqui de drywall. E essa é a estrutura superior de reforço, que eu fiz aqui fora do projeto. Ela está solta, porque agora eu vou pegar essa estrutura e fixar lá em cima, juntamente ao forro. E essa estrutura é uma estrutura de reforço, que já tem aqui o madeiramento dos pontos exatos, que eu vou precisar do reforço, para poder colocar a estante flutuante. Então esses aqui são os arcos da estante flutuante, que vai ficar em cima do balcão da cozinha americana. Então eu tenho quatro arcos, por isso eu tenho quatro reforços aqui. E depois que o reforço estiver lá em cima e já chapeado com drywall, esse arco vai ser fixado exatamente no eixo desse reforço de madeira, só que vai ter o drywall aí entre a estrutura e o arco. E vai ficar lá preso, para depois colocar as prateleiras aqui. As madeiras de reforço, aí eu coloquei na posição exata, já calculado aí os arcos da estante. E a estrutura de drywall, eu vou prender uma parte, eu vou prender nesse projeto aqui, nessa parede. E a outra ponta que vai ficar lá em vão livre, eu vou abrir lá um alçapão e colocar um tirante, segurando a estrutura, um tirante lá preso na viga, que está atrás do forro de gesso plaquinha. Para ter aí certeza, 100% de segurança, que vai suportar o peso aí tranquilo da estrutura, das estantes. E ficar aí um projeto super seguro, preso aí no drywall e na laje atrás do forro. E agora, nesse momento, eu já risquei aqui aonde vai ficar a peça do reforço, já abri ali o alçapão. E para vocês entenderem, a peça de reforço está aqui. E eu já coloquei aqui uma canaleta F-530 presa aqui na madeira, com parafuso. Uma canaleta F-530. Essa aqui é a ponta que vai ficar no vão livre, e lá no alçapão, eu tive acesso à laje pré. E eu já fiz a fixação aí de dois tirantes, utilizando aqui a vigota da laje pré. Eu coloquei aí dois tirantes de forro drywall com regulador. Obviamente que aqui ainda precisa regular, chegar na altura certa, aqui depois fazer aquela voltinha no arame. Mas tá aí, essa é a ideia. Então, a parte de lá vai ser fixada na estrutura de aço da parede. E a parte do vão livre aqui, vai ficar, o peso vai ser segurado por esses dois tirantes. Dando segurança. E esse acelpão fica aberto, porque a hora que a peça estiver aqui, ela vai ser fechada com drywall. E o alçapão vai ficar por trás. E o tirante aí, segurando o peso da estrutura e também das estantes flutuantes que irão aqui. E daí o projeto fica bem seguro aí. E agora com a peça já fixada no local, é desse jeito que ela vai ficar. Mas agora é só a estrutura. Vai ser feito o chapeamento drywall. Naquela ponta ali, eu fixei na estrutura da própria parede. E aqui, nesse vão livre, vou mostrar aqui no detalhe, quem tá segurando o peso, é os tirantes. Que eu já instalei aqui, e eu vou mostrar agora no detalhe aqui. Os dois tirantes ali, presos na vigota. E aí no caso, o regulador aí na canaleta F1530, segurando aí totalmente o peso dessa parte do vão livre. Dando segurança aí pro meu projeto, pra eu poder pendurar a carga que eu quiser aqui, as estantes flutuantes. E o projeto fica tranquilo aí, com segurança. E como eu disse anteriormente, o arco da estante flutuante, estilo industrial, ele vai ser fixado agora nos reforços de madeira. Vai haver aqui o chapeamento drywall. E vai haver aqui um arco em cada reforço desse que eu coloquei. E depois as prateleiras irão transpassar aí esses arcos. E daí fica pendurado aí em cima do balcão da cozinha americana. Dando aí uma decoração, fazendo aí um trabalho em conjunto, né? Drywall e marcenaria. Olá pessoal que tá acompanhando aí essa aula incrível de cozinha americana. Deixa um like aí pra ajudar o canal. E se você quiser adquirir o meu e-book com curso de drywall completo, o link tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. O meu e-book aí de curso de drywall completo traz tudo aí sobre construção a seco drywall, parede, todos os tipos de forro e tudo que envolve uma obra de construção a seco drywall. Obrigado pessoal. Continua vendo aí o projeto e a aula. E o próximo passo agora da estrutura aqui do projeto de cozinha americana é a gente fazer a estrutura do balcão principal da cozinha americana. Balcão esse que vai sair dessa estrutura, vir mais ou menos até o alinhamento daquela parede e descer aqui. O espaço vai ficar livre aqui, o balcão vai ser apenas na parte de baixo e também teremos um balcão aqui, nesse lado aqui, na qual embaixo depois eu vou fazer armários. E aqui na parede também vai haver aqui um projeto em conjunto com essa cozinha americana. Então agora nós temos que fazer a estrutura do balcão dessa parte do projeto vindo até aqui alinhada com aquela parede e descer para o piso. E começamos a fazer aqui o balcão da cozinha americana e como o balcão só será preso na parede de drywall e no piso, então a estrutura tem que ser dessa forma. A gente não pode colocar só a guia no chão. A gente tem que fazer a guia com a aba de reforço. Aqui eu estou usando guia de 70 milímetros. Eu parafusei ela no chão, já calculei aqui o lugar exato em esquadro aqui com o projeto. E eu fiz essa aba aqui de 15 centímetros cortada aqui em 45 graus porque o montante vai encaixado aqui e é essa estrutura com a aba de reforço que torna aí o projeto mais forte, mais rígido. Então nós vamos colocar dois montantes aqui e em cima também. Esse tipo de estrutura em forma de U com a aba na parte de cima também. E a coluna do balcão da cozinha americana, a estrutura foi feita. Então vamos aos detalhes. Como eu disse lá, a estrutura embaixo com a aba de reforço foi pulsionado aqui na lateral e aqui no topo quatro parafusos metal-metal de cada lado. E em cima foi feita a mesma coisa. Foi encaixado aí os dois montantes de 70 e aqui também eu coloquei a guia encaixada nos dois montantes com a aba de reforço também. Foi pulsionado na lateral e aqui no topo quatro parafusos metal-metal. Então essa é a estrutura da coluna do balcão que vai sair daqui e vai vir até aqui. Só que antes de eu fazer a estrutura agora do tampo do balcão eu vou travar essa peça aqui fazendo o chapinhamento drywall dessa face para deixar essa peça mais rígida, contraventada e eu vou usar a própria placa de drywall para deixar essa peça totalmente em esquadro, em 90 graus. Eu vou usar a parte da placa que vem de fábrica e já vou usar a placa drywall como gabarito para deixar essa peça que tem um pequeno jogo porque agora ela só está de pé aqui então eu vou usar a própria peça para contraventar essa coluna deixar rígido e já deixar no esquadro perfeito. E dessa forma, como eu disse, travando aí a coluna com a placa drywall deixando ela mais rígida nesse momento e também usando aí a parte da placa que vem de fábrica lá o topo de fábrica com esse topo para colocar essa peça totalmente em esquadro aí em 90 graus com o piso. É uma técnica aí que eu sempre usei e dá muito certo. Então agora nós vamos continuar a fazer o tampo do balcão e o sistema é o mesmo. Eu vou usar essa peça aqui, a guia mas com a aba de reforço dos dois lados nós teremos aqui a peça aqui e aqui também outra peça com a aba de reforço e os montantes aí para compor o tampo do balcão. E dessa forma que fica eu instalei a guia com os reforços aqui na estrutura de drywall com o parafuso metal metal, vários pontos e aí do outro lado também a mesma peça a guia com o reforço aqui de 15 centímetros parafusei aí na estrutura da coluna e depois eu só encaixei os montantes do tampo do balcão os montantes aí de 70 milímetros fiz aí a... pulsionei todos os cantos em cima e embaixo e também fiz aí a fixação de reforço quatro pontos na aba de reforço em cima do montante em todos os cantos aí o mesmo reforço e o conjunto aí já começa a ficar bem sólido bem rígido começa a ficar bem forte aí para vocês verem aí que conforme vai evoluindo a coisa fica bem firme e bem forte esse é o tampo principal da estrutura aqui da cozinha americana vai haver aqui um tampo aqui agora porque embaixo vai ter armário e como vocês podem ver a obra aí, a estrutura já está bem adiantada inclusive lá com o reforço superior que eu mostrei da prateleira e aqui vamos ver agora aqui já foi nivelado com laser e agora confirmando aí com nível de bolha está tudo em ordem ficou perfeito aí até o momento e é isso pessoal esse episódio do Geseiro de Negócios eu vou finalizando por aqui essa foi aí a execução da estrutura básica desse projeto aqui de cozinha americana na reforma do apartamento nos próximos episódios aí a gente já vai partir para as próximas etapas esse é um projeto que tem aí muitos desafios técnicos porque é um projeto aí que vai ter muitos detalhes aí de execução e decoração e acabamento então breve aí nos próximos episódios terão aí várias surpresas para esse projeto eu quero agradecer aí a audiência que está tendo os vídeos do Geseiro de Negócios deixa um like aí para ajudar o canal e a todos aí muito obrigado forte abraço e fique com Deus e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto